Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que os filmes da Disney, por exemplo eu trouxe Maléfica 1 aqui, teve mais de 240 mensagens subliminares e é justamente os filmes da Disney que contém a maior parcela de mensagens subliminares se você não consegue entender isso, o criador do mundo encantado da Disney, Walt Disney, o nome do rapaz que criou a Disneylandia ele simplesmente era ocultista, satanista do mais elevado grau e o medo dele de encarar o julgamento a Deus o fez congelar o próprio corpo para no futuro ser descongelado e viver eternamente na carne então esse cara ele deu início a Disney e aí consigo, com toda essa manjedura que nós conhecemos da Disney começou aí Bela e a Fera, Rapunzel, Sete Anões que você deve conhecer, Rei Leão e aí nós temos Maléfica que é carregado de mensagens subliminares e hoje eu trago para você o filme 2 então você vai ficar abismado, nós temos anjo caído, nós temos Hollow Earth, temos terra parará por Uruplana a gente tem portais, nós temos anjos renegados, rituais de alta magia negra, até uma porrada de coisa o que mais tem aqui são informações e histórias que você não faz ideia do que existiram, tá? só que antes de iniciar o vídeo, peço para você deixar o seu like, o like é a semeadura do canal se inscrever, ativar as notificações e se quiser conhecer o meu trabalho para você remover as amarras do sistema tem um link aí na descrição só um adendozinho rápido, tá? eu falei sobre essa máscara aqui, tá? se quer uma máscara, eu vou mostrar para vocês, tá? uma máscara aqui ó, de Dragon Ball, tá? e já teve um aluno meu que já fabricou essa máscara aqui o pessoal falou assim nossa, você está ensinando a vender máscara no seu cursinho, é? é? então escute só, vamos colocar a máscara aqui para você poder ver, tá? olha só vamos lá, vamos lá olha o nível de qualidade e essa máscara aqui ó ela é respirável e já foi lavada, tá? a qualidade da pintura está perfeita o nível de detalhe está perfeito aí o pessoal falou assim não, eu compro isso aí lá na feira hippie lá na feira hippie por 5 reais compra assim, viu? compra assim então isso aqui é o seguinte no mercado livre está sendo vendido, tá? três máscaras dessas por 42, 45 reais mais o frete, tá? a média do curso dessa máscara aqui assim, normal é 20, 25 reais depende da região que você está e aí já tem aluno meu que fabricou exatamente essa máscara aqui ó Dragon Ball, tá? eu já venho falando que você tem que fabricar algo que incentive, gera um impulso na pessoa de querer comprar por exemplo Dragon Ball Cavaleiro do Zojil com o Yu-Gi-Oh essa história louca aí que participou das nossas infâncias por exemplo TV Globinho, né? então você tem que despertar o interesse na pessoa o cara sal pra rua pra vender isso aqui eu falei com ele exatamente o lugar que ele deveria vender que tem o maior fluxo de pessoa num dia 600 reais de lucro eu falei que dava mil reais de lucro o cara no primeiro dia 600 reais de lucro pagou duas vezes o valor do meu curso porque o meu curso tá com 50% de desconto eu ensino empreendedorismo não é só máscara eu ensino marketplace mercado digital mercado físico ele optou por máscaras e aí eu falei com ele ó encontra um fornecedor tem que ser assim o tecido tem que ser exatamente isso que eu tô te passando a máscara tem que ter essas medidas você vai comprar essa máscara aí depois você pode usar um ferro de passar roupa mas o recomendado é uma prensa eu tô até a prensa depois eu mostro pra vocês recomendado a uma prensa e aí tem as tintas tais que você pode comprar pra impressora tal né tudo isso você pode comprar usado o cara comprou falou ó velho tem um dinheiro pra investir quero começar meu próprio negócio o cara na cara dura foi lá pegou e fez 600 reais o dia um dia aí eu te faço a pergunta multiplica isso por 23 sei lá 12 13 mil reais só vendendo um máscara quanto é que o engenheiro ganha meu bem vamos lá vamos fazer a perguntinha quantinho é quanto que o engenheiro o engenheiro que tá começando agora né tem o pleno tem o sênior tem o júnior nível 1, 2 e 3 quanto que o engenheirinho ganha 5 mil reais não não ganha porque quando o engenheiro vai contratar uma empresa eles contratam como analista e aí o cara acaba ganhando 1.800 2.500 reais no máximo 3 mil e aí você imagina né divide 3 mil isso se tiver emprego né porque a loucura a maioria das pessoas foram desempregadas então você imagina um dia 600 reais o cara conseguiria fazer 12, 13 mil reais no mês isso sem trabalhar final de semana sem trabalhar final de semana então funciona ou não funciona outra coisa que eu cheguei a falar aqui tá e é rápido é rápido mas eu vou falar pra vocês tá que é praticamente um processo de despachante de arma de fogo tá essa aqui é uma 380 teve alguém que comentou aí no canal ó o cara não sabe nem os calibres claro que eu sei tá é que na verdade eu tenho várias armas essa aqui é a 380 tá o que acontece praticamente o seguinte quem mora em zona rural por exemplo ou eu isolado da sociedade eu não posso chamar o Batman e a polícia eles tem ocorrências para atenderem na cidade então num dia a polícia militar ela tem em média 40, 50 ocorrências por dia numa cidade pequena então você imagina pra que que o cara vai andar 25 quilômetros pra me encontrar pra atender uma única ocorrência longe o cara nem sabe como é que chega então você tem que ter algum amparo pra tua família tá e aí como é que você faz esse processo de aquisição de arma de fogo se é que você vai desbravar o mundo igual a esses loucos da internet faz de grátis faz de grátis chega na cara do delegado quando você faz aquisição de de posse de arma de fogo chega na cara do delegado você vai lá por exemplo eu tive que ir lá na polícia federal de Belo Horizonte tá chega na cara do delegado chega lá com a sua cara se ele não for com a sua cara já era porque ele vai interpretar a lei a lei é ele infelizmente o mundo é assim então você tem que ter os documentos certinhos tem que ter as justificativas certinhas você não pode ter antecedentes criminais não pode ter rolo na justiça tem que ser uma pessoa exímia tem que ser um cidadão exímio e aí você tem que fazer todo o processo daquilo ali tá e é muito mais fácil fazer com o despachante se você for fazer sozinho e você for reprovado uma ou duas vezes já era o cara não vai te aprovar mais não adianta aí você faz por exemplo com o despachante ele já conhece o delegado já são amigos você vai chegar lá você vai fazer a prova tem a prova psicológica a prova do teste de tiro a prova prática então assim é muito melhor você ser apresentado do que você desbravar sozinho então você acaba pagando o processo de um despachante de arma de fogo mais ou menos aí você acaba pagando entre dois mil a mil e quinhentos reais inclusive teve uma aluna minha que ela chegou a orçar a consultoria e o planejamento com o despachante de arma de fogo para a aquisição de uma arma em mil e quinhentos reais é isso aí agora imagina você você pegar vinte casos por mês você simplesmente vai uma única vez por semana na Polícia Federal porque você vai trabalhar como despachante não requer curso superior não requer inglês vai uma vez por mês se você pegar trinta casos por mês você consegue aí trinta vezes vamos pegar trinta vamos pegar aí dez casos por mês para ficar humanamente dez casinhos por mês para você poder fazer o processo de despachante tanto pelo cargo pelo exército pelo aquele outro de segurança de banco que eu esqueci o nome acho que é Sinarme tanto esse olha para tu ver dez casitos desse cobrando dois mil reais dez vezes dois é vinte mil reais por mês e se for mil e quinhentos reais dá quinze mil olha só o valor o engenheiro ganha isso o advogado hoje que forma ganha isso ganha? não ganha não então assim engenheiro, advogado então assim você tem que colocar nessa cabeça que você foi doutrinado doutrinado a sempre querer o que o sistema impõe para você tem que formar tem que ter faculdade tem que ter faculdade vai, vai, trouxa vai ganhar dois mil três mil reais aí o cara reclama comigo o cara ganha demais é claro é claro eu não sou otário é simples eu sei que o sistema ele é feito para te escravizar eu sei exatamente disso não é à toa que eu invisto em bitcoin invisto no mercado internacional tenho canais de sons no youtube esse curso de despachante de arma de fogo eu já fiz se eu quiser trabalhar com isso eu posso se eu quiser largar o youtube e trabalhar com uma despachante de arma de fogo eu ganho exatamente a mesma quantidade que eu ganho hoje então você tem que entender que o mundo não é esse conto de escravos que me contam que você tem que formar e ter ai 20 anos para poder ganhar alguma coisa aí o filho do dono não tem nem oitava sério e manda em tudo pois é bem vindo a realidade não é nem Disneylândia então hoje nós vamos falar sobre isso e quem quiser remover as amarras tem um link aí na descrição o que é importante eu falar para você sobre maléfica o que é importante eu falar para você vou passar agora para a tela do computador e você vai ver as mensagens subliminares por exemplo eu vou só mostrar algumas nós temos aqui anjo caído nós temos aqui seitas secretas nós temos passagens subterrâneas para Hollow Murphy nós temos aqui o experimento de hibridização com os seres humanos e animais que resultou em fadas no Índios que nós vamos discutir então assim é um filme para criança é um filme para criança então nós vamos ver vamos analisar isso aqui tá bom primeira imagem que começa o filme Maléfica 2 é essa flor aqui tá mas o que tem de mais nessa flor o que tem de mais nessa flor é que ela está emitindo luz e flor não emite luz infelizmente não emite se elas da era prediluviana e aí o que acontece como é que essa flor está emitindo luz é o que eu venho falar para você o fenômeno de solonomenessência na era por isso que o Maléfica 1 fala assim vamos ver eu já gravei esse vídeo vamos ver até onde você conhece a história alternativa é o começo do filme Maléfica 1 então aqui nós temos por exemplo uma flor que tem um efeito de solonomenessência tá e aí qual que é a grande questão isso não deveria existir mas lá no filme ah é um conto de fadas sim é um conto de fadas só que conto de fadas com anjo caído antártida dombo legião de anjo caído tá demais né então isso aqui tem a ver com as flores que estão descritas em dois dois livros um livro e uma carta na verdade o livro de Julie Verne fala sobre isso aqui ele explica que essas flores existem no Hollow Earth que é o fenômeno de solonomenessência quando o sol é muito rico em ouro e nascem flores ali e a densidade atmosférica é mais leve tanto o corpo humano produz luz quanto as flores tá e aí tem aquelas imagens de Buda dos caras meditando né dos caras meditando ah hum os caras meditando aí mostra a imagem da áurea do corpo é porque se você remover a pressão atmosférica é reduzir ela a dois terços como é feito em Hollow Earth o seu peso fica dois terços mais leve tá só que ao mesmo tempo o seu corpo começa a emanar luz nós temos o livro da H. Dorper que fala sobre isso nós temos as cartas que é chamada de viagem ao centro da terra do almirante Burns nós temos os livros do Julie Verne viagem à terra oca todos eles relatando a mesma presença de solo luminescência um em 1942 outro em 1600 e outro em 1800 como é que pode em partes diferentes um na Europa o outro nos Estados Unidos como é que pode os outros dois nos Estados Unidos como é que pode tanta discrepância assim e informações que batem umas com as outras né então as flores elas tem esse fenômeno de solo luminescência tá que faz iluminar as florestas tá bom bom aí passando o filme nós temos o que aqui essa porta secreta que só pode passar né nas masmorras os escolhidos só que aqui você vê dois olhos e ao que tudo parece um rosto com folhas e traços de druidismo né que nós vamos falar aqui que são os iniciados de uma seita por exemplo eles elegem pessoas tá segundo contos aí ancestrais eles elegem pessoas para aprenderem sobre o conhecimento do mundo elas aprendem debaixo de uma árvore de carvalho tá e essas pessoas são responsáveis por guardar a história da humanidade elas são conhecidas como o storykeeper como é nos índios xeroquismos apache nos Estados Unidos existe o storykeeper um homem que é destinado desde o seu nascimento a saber sobre tudo o que aconteceu com o planeta para repassar esse conhecimento a sua descendência por isso que a história sempre é a mesma contada letra por letra de forma igual e quem era representado por isso no passado na era predroviana entre outros afins eram os druidas por isso nós temos o druidismo e as árvores de carvalho tá inclusive deixa aqui minha pulga atrás do olho como é que o Olavo de carvalho tem tanto conhecimento meu cara não esquece nada parece que ele foi até iniciado debaixo de uma árvore tá porque realmente o cara consegue lembrar de dois mil livros o cara consegue armazenar dois mil livros naquela cabeça dele e saber exatamente cada frase então realmente é uma coisa fora do pico de desenvolvimento humano tá isso que eu queria falar bom, vamos continuar dentro desse filme começa a mostrar olhos de reptilianos tá ah, mas reptiliano existe é como eu falei são transformações espirituais né isso condiz com a realidade você não vai encontrar um reptiliano andando na rua eu pelo menos não acredito nisso eu acredito que são seres espirituais eu acredito como o Nicola Tesla falou o Albert Einstein falou que a dimensão espiritual ela tá próxima da gente da mesma maneira que tem um copo aqui e esse aqui é o espaço físico tridimensional aqui também tem um espaço espiritual eu acredito realmente que o mundo espiritual ele tá presente conosco fundido conosco aqui tá e muitos como nós vimos aqui já estamos discutindo estão tentando abrir portais né pra poder fazer a conexão desses intramundos inclusive o filme John Carter que eu trouxe aqui no canal várias séries dele tá fala sobre intramundos exatamente sobre isso então vamos continuar aí começa a falar fadas, elfos, gnombros que são o processo de hibridização do homem do passado inclusive esses seres aqui que são o processo de porco homem e porco eu já fiz um vídeo falando que o porco é o animal que Deus não criou o porco é o animal que o homem criou tá não tô dizendo que se você comer carne de porco você vai pro inferno longe disso eu também como carne de porco tá não vou ser hipócrita aqui pra dizer como como ou a vaca hoje ela é híbrida a ovelha ela é híbrida todos os animais que nós consumimos hoje são híbridos tá não é mais puro a galinha botando dois ovos por dia lá os caras vendendo ovo trinta ovos por oito reais não é à toa então os animais já estão híbridos já por isso que aquela galinha de do galinheiro que já tá na quarta geração ali no terreno produz um ovo maior com uma gíbrida mais densa e o osso dessa galinha é duro pra comer você quase quebra o dente já a galinha no supermercado o ovo tem gosto de nada parece uma massa e o osso dela falta só passar um rolo tão leve que é então esses são os processos de híbrida que são feitos eles fazem isso pra poder alimentar milhares e milhões de pessoas tá então o que acontece eu já defendi duas hipóteses aqui a primeira hipótese é o processo de hibridização do homem com o javali que se tornaria porco não tô dizendo que seja real tô dizendo que o porco é um híbrido de javali com alguma coisa se você falar da evolução humana baseada no porco ela é mais plausível do que a do macaco porque o sangue do porco o corpo humano aceita o coração do porco o corpo humano aceita a pele do porco o corpo humano aceita os órfãos do porco a tripa do porco o corpo humano aceita agora tenta você pegar alguma coisa do macaco e colocar no seu corpo o corpo rejeita tá então assim o que eu tô dizendo pra você nós temos dois processos aqui o primeiro processo o processo de hibridização humana que foi feito lá pelos deuses abre aspas mesopotâmicos fecha aspas tá ou né como eu disse em épocas vindouras na era prediluviana né existe um grande eu acredito que os seres na era prediluviana tinham aí um grande intelecto por que que eu falo isso pra vocês porque na era prediluviana você tinha o solo rico em minerais os animais com o dobro do tamanho e você tinha um mundo muito avançado muito avançado mesmo e né como a gente sabe Adão ele conseguia conversar com os animais é só você pegar Gênesis 2 3 você vai ver Adão nomeava os animais e andava entre eles conversando só que era uma forma telepática não sabemos como então eu acredito que possa ser duas partes aqui ou os animais eram diferentes na era prediluviana ou simplesmente houve um processo de hibridização de fato não faço ideia não temos como preencher essa lacuna só queria trazer essa hipótese pra vocês aí nós temos o que os druidas tá você tem duas maneiras de representar o druidismo aqui você tem os iniciados humanos que é do período renascentista que é do período da era do ferro idade medieval que é o período entre 500 a 1500 esse é o período do druidismo como seres humanos porque eles começaram a fazer isso com seres humanos fazer com que seres humanos fossem iniciados nessa seita o nome dela não faço nem ideia mas simplesmente pra poder armazenar conhecimento tá e aí nós temos os druidas no passado por exemplo aquele filme eu não sei o nome da Marvel tá é um filme viagem é um filme que passa no espaço e tem uma árvore lá que é a protagonista é praticamente isso aí então eles fizeram um processo de hibridização entre o homem e a natureza e foi resultante disso aí é o que eu acredito por que eu estou falando isso pra você se você pegar a hemoglobina humana e pegar a seiva da árvore sério você pode entrar hoje no Google e pesquisar isso hemoglobina humana e seiva da árvore muda um átomo um átomo que muda o que faz de ser de seiva pra sangue é uma mudança tão sutil tá entendendo então o mundo dos elementos químicos você muda uma vírgula e você altera toda a estrutura tá entendendo então esses seres aí eles eram antigos como druidismo tá aí beleza aí os caras vão falar assim é isso aí é lorota claro claro que é lorota bom mesmo é a teoria do macaco vegano né o que acontece eu já fiz vários vários vídeos aqui falando sobre isso nós tivemos o contato de seres humanos com extraterrestres nós tivemos aqui cartas eu não posso dizer o nome das organizações que são militares vigentes mas os caras relatam ó tivemos contato com os seres fizemos o primeiro ou o segundo contato com eles então já temos esse contato aqui tá que já foge um pouco da história do homem vegano do macaco vegano nós temos montanhas com formato humanos já mostra um pouco que tem mais a ver pro lado da bíblia do que pro lado do big bang né aí nós temos no ano de 1897 98 essa mulher construindo um android um tipo de robô que nós não fazemos nem ideia mas é um robô ela estava construindo um robô há mais ou menos 120 anos atrás pô peraí mas 120 anos atrás os homens não sabiam nem escrever estava na marreta idade do ferro como é que os caras conseguiam construir um robô pois é então você vê que não é bem assim como eles contaram nós temos essas montanhas retas que parece que passaram um machado nelas e aí você fala ah não é possível aí você encontra uma rocha com um machado né você vê a montanha retinha que parece que fizeram uma limpa ali aí de repente você encontra um machado em formato de montanha né então essa história que nós não conhecemos mas possuímos evidências é a história que eu venho trazer pra vocês nós tivemos esse portal que deu origem ao filme Stargate que foi descoberto no Egito Antigo nós temos essa super nave aqui dos maias tá que você vê a reconstrução dela meu irmão como é que os caras tinham essa nave voadora parecendo nave de Star Wars né e pra completar nós temos esse kit de caçar vampiros dos papas dos papas não dos padres peço perdão tá sério sério pensa comigo vamos raciocinar um minuto só um minuto aqui pra gente poder raciocinar pra que o Vaticano sendo uma um órgão tão imenso mundial decidiria mandar maletas para matar monstros para padres pra que meu irmão pra que treinar padres pra matar monstros sério faz algum sentido pra você você acha que o Vaticano falou assim quer saber de uma coisa vamos trocar geral vamos fabricar vamos fabricar maletas de matar monstros gastar milhares e milhões de dólares vamos enviar pra cada padre na conta do planeta aí tá pra certificar e vamos treiná-los também pra eles simplesmente começarem a contar essas histórias você acha mesmo você não acha que eles que eles estavam com essas maletas pra matar monstros como o filme Van Helsing depois existe Van Helsing são padres que vão pros locais pra exterminar monstros você já reparou deixa eu te fazer uma pergunta por que que tu acha que existe no fim do cafundel do Judas existe uma cidadezinha pequena com 500 600 habitantes e uma igreja pois é então assim esses padres no passado foram responsáveis é uma hipótese tá que eles simplesmente erradicaram esses monstros aí do passado é uma hipótese tá inclusive pra piorar a situação sabe o que aconteceu o Vaticano soltou uma nota em 2020 estamos treinando padres no ofício de exorcismo ou seja voltaram com as maletas mas eu eu que sou doido os caras voltaram com a maleta pra matar monstros já tinham feito isso eu que sou doido não sério você acha que os caras acham trouxa por que que eles estão decidindo usar a maleta pra matar monstros deve ter alguma necessidade você só gasta milhões de dólares a não ser que você seja rapper ou atriz não sei mas você só gasta milhões de dólares com uma necessidade provavelmente deve ser essa e isso aqui são fadas e duendes lá a loucura dos caras só que isso aqui foi encontrado numa masmorra eles tinham um castelo onde viviam eu não sei o nome gente é um castelo que cuidava de crianças da cidade aí foram fazer uma reforma no castelo quem falou disso foi o Jair do Casano Belo ele também falou dessa história aí quebraram a parede descobriu que a parede era oca e tinha uma passagem lá pra baixo pra Calabouço aí os caras desceram e foram mais de 5 mil objetos que foram encontrados que desafiam as leis da física toda a nossa ciência atual um deles que não foram todos que foram divulgados mais ou menos uns 6 dos 5 mil olha pra você ver divulgaram 6 pra Halel Manda que somos nós os outros 4.994 ficaram escondidos com eles e aí você vê essa maletinha aí com alguns seres estranhos pois é então assim você consegue imaginar o mundo que nós vivemos então o filme Maléu é carregado de ocultismo é sobre anjos caídos isso é a premissa nós temos o processo de transmutação olha só esse é o processo de transmutação onde magos e feiticeiros bruxos conseguem se transmutar em animais aí você fala nossa isso aí é impossível magos se transmutarem em animais tem dois livros que eu recomendo que você leia dois livros primeiro eu recomendo que você leia porcos na sala que fala sobre isso e o segundo livro meu irmão ele é pesado não é leve ele veio para libertar os cativos tem até mesmo o prepare-se para a guerra também que é a continuação prepare-se para a guerra ele veio para libertar os cativos começando com ele veio para libertar os cativos e a Rebeca Cabral ela vai mostrando o processo de transmutação dos magos feiticeiros bruxos eles se transmutam não me pergunte não sou ocultista para saber o que os caras fazem com isso mas o mundo inteiro está cheio de hieroglifos falando de homens que se transmutam tanto é que o mundo inteiro por exemplo no Egito antigo nós temos o que? estátuas imensas de homens com cabeça de cachorro ou de águia com asas eu falo irmão para que o Egito vai gastar seu tempo com isso? para que alguém vai se dar o tempo de fazer uma coisa que sabe não existe? não tem algo tem algo por trás então aqui por exemplo só lembrando para você olha que coisa louca dentro do Filho Maléfica você tem essas duas estátuas que são claramente olha só cabeça de águia e você tem ali asas de anjos qual é o anjo que tem cabeça de águia? não são os Malax os mensageiros não são os Seraphs os Seraphins porque eles tem formato reptiliano que são serpentes aladas ok? eles tem formato de serpente com asas já até trouxe um vídeo aqui então que anjo que é esse? tronos não são principados protestantes que anjo que é esse que tem cabeça de águia? é os querubins os querubins tem cabeça de homem cabeça de leão cabeça de águia e cabeça de touro os anjos como eles não são bebês alados tocando harpa como te ensinaram cupido pegando a bebezinha pegando a flecha soltando assim você acha mesmo? não os anjos são o que? eles tem seis asas geralmente são seis asas e eles tem quatro cabeças então querubim olha só isso é o anjo quatro cabeças leão touro ser humano e águia quatro cabeças cada um no seu canto eles tem pernas de águia ok? mãos humanas e seis asas pois é essa é a descrição bíblica dos querubins aí você vê aqui exatamente cabeça de águia e asas de anjos representação tá? do que? de anjo caído do querubim e aí você vê correntes aprisionando esse anjo tudo parece no abismo tá? que é a representação desses dois anjos que apareçam aí você fala assim irmão você tá viajando que viagem aí meu esse canal é uma viagem esse canal é uma viagem como muitos dizem que canal de noia é sei aí olha só vamos lá vamos continuar nós temos aqui uma história de um bode de ouro pera 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 eu acho que eu já vi essa história na bíblia com Moisés em Ísos uma história de bode de ouro será? será mesmo? pera aí tem uns caras que estão fazendo esse filme colocaram bode de ouro colocaram querubins colocaram transmutação de magos colocaram anjos caídos mas eu que tô errado então vamos continuar aí pra piorar bandeira da antiga União Soviética da Rússia que também participava em épocas vindouras de Tartária olha que delícia a bandeira de misturada de Tartária com a Rússia que delícia vamos continuar aí mostra uma flecha acertando o querubim e aí olha só lá no Apocalipse é dito que a besta vai receber uma pancada na cabeça e que ela vai morrer mas ela vai ser ressuscitada e todo mundo irá contemplar a besta Apocalipse não mas os caras estão representando aqui de forma subliminar aí pra piorar a história porque eu falo pra vocês eu falo você fala maléfica é um conto de fadas não maléfica não passa nem no planeta Terra porque é um conto de fadas se maléfica é um conto de fadas por que que tem um quadro de São Jorge o Dragão sério se o contexto de maléfica é um conto de fadas e que é um filme de fadas e de algo que não existiu por que que embutiram embutiram ali um quadro de São Jorge o Dragão e quem não sabe o Dragão que São Jorge matou era conhecido como Cuca Cocu Cola de Coca-Cola tá então eram os nomes conhecidos por esse Dragão esse Dragão ele era conhecido como um certo tipo de reptiliano e aí ele parece bem com isso aqui ó bem com essa 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 anja aqui tá anja caída né aí você vê São Jorge matando o Dragão pois é no meio do filme né aí nós temos normalmente o bode de ouro acorrentado né referências aos nomes feios que eu quero falar aqui que delícia né delícia gelada pra você poder ter ideia né aí nós temos as seitas secretas que foram desenvolvidas no passado em monastérios em castelos né então você tem o que olha só essa bandeirita aqui de onde que vem essa bandeira pensa um pouco essa bandeira é uma bandeira da União Antiga da União Soviética e também representa uma águia de duas cabeças o que é uma águia de duas cabeças repare bem pense um pouco o que seria uma águia de duas cabeças pense um pouco reflita o que seria uma águia de duas cabeças o querubim tem quatro né então é uma representação né de anjos caídos de Lúcifer e essas águias estão presentes na bandeira americana na bandeira russa no Oriente Médio pois é em órgãos como a C e A que eu não posso dizer o nome aqui então pra você ver e aí nós temos o que tudo parece uma espada que você pode interpretar como uma cruz né cortando essa esse anjo aí pois é aí você vê uma espada atacando esse essa águia porque a imagem original a imagem original da águia tá ela tem tem essa essa espada mas não dessa maneira a espada é carregada pelos pés tá não aqui tá mas olha pra você ver ela atacada parece até que um anjo ou o próprio Cristo Jesus sendo Deus tá foi lá e derrotou esses anjos aí tem a passagem secreta essa mulher ela passa por pelo centro que você tá vendo a gente tá passando o mouse e ela simplesmente vai lá e né passa nessa passagem secreta aí adivinha só adivinha só você acha que ela vai pra onde pro subterrâneo o subterrâneo com calabouços né e nesses calabouços do subterrâneo você tem o que? ferreiros é a história de Tubal Caim de forma subliminar um homem que desceu ao submundo com seu tio Ivan e Irã Abife voltou do submundo com muita tecnologia e riquezas foi uma pessoa voltou outra aí tinha trajes energéticos é uma história que eu tenho que contar depois pra vocês tá mas o cara foi pro submundo lá e conheceu criaturas diferentes não nos é revelado o porquê que seres que são esses pra nós só chega as migalhas né e aí tá lá quando a gente vê ferreiro na bíblia ou ferro é tecnologia tá lá e aqui o processo de hibridização né que é aquilo que eu falei com você olha que coisa louca olha que coisa louca vamos lá o filme 2 Malévola tá que foi feita recentemente ele tem uma passagem secreta ok que dá no submundo onde tem um maluco fazendo o processo de hibridização com fadas e anjos você falou nossa meu sério sério aí eu te faço a pergunta você acha mesmo que o diretor você acha mesmo que o diretor desse filme não ficou sabendo que num castelo antigo derrubaram a a parede encontraram esses seres não pensa comigo a ficção tá imitando a realidade como é que esse cara imaginou que teria uma passagem secreta numa masmorra e que você descendo a masmorra teria um duende um cara louco lá fazendo um processo de hibridização de animais pensa comigo como é que o cara iria imaginar uma coisa que ele nunca nem viu ele nem viu pra poder imaginar como é que ele poderia imaginar aí eu falo pra você isso aqui foi achado numa masmorra os caras estavam lá fazendo esse negócio louco lá e aí ó olha só o cara tá lá no processo de hibridização de animais né então assim ficção imitando a realidade tá nós temos a maleva inclusive eu coloquei esse como cajado de Moisés porque eles usam esses cajados como fonte energética e aí eu falo pra você o cajado no meio do cajado tem o que? um cristal cristal tem energia o cristal pra ele manifestar sua energia ele tem que ter algo que vibra que ativa ele não me pergunte não faço nem ideia o que que seja mas você pode ver inclusive as cristal james lá de Steve Universo Star Wars o sabre de luz do Star Wars tem os olhos que mostram que é um cristal que ativa ali então são cristais que ativam essas fontes energéticas como não fazemos ideia e aí simplesmente tá lá os cajados com cristais tá aí mostram uma ponte sobre o rio o pessoal atravessando tem a premissa do filme tipo bela e a fela casamento essas loucuras todas e aí vou continuando aí de repente olha que coisa louca no meio do filme nós temos o que? um porco olha pra tu ver um porco e esse porco tem quatro velas representando o que? o sacrifício o porco tá aqui tudo bem a cordeira beleza tá parecida com alguma coisa diferente mas repare quatro velas e a cabeça de um porco não parece algo cerimonial de sacrifício não é há de se pensar né aí fala assim as fronteiras estão abertas mas os humanos não são bem vindos então a premissa do filme é o que? esses seres espirituais que moram longe dos seres humanos eles dizem que as fronteiras estão abertas mas não querem humanos por lá porque eles acham os humanos malvados né claro o humano é malvado aí eles fazem essas a gente chama de missas negras que é o que a Rebeca Abraal dizia no passado eles fazem missas confraternizações de macos né bruxos e eles mostram os seus poderes foi o que aconteceu aí nesse filme mostrando o poderzinho da mulher lá mostrando o poder dela ela mostra o poder dela no meio da 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 refeição é claro que não foi da maneira que eu tô te contando né teve briga lá no meio e aí simplesmente ela vai embora tá aí ela ela me parece que ela toma uma bala de prata uma bala porque no filme o ferro faz mal aos anjos né pô peraí o ferro faz mal aos anjos o anjo tem medo de ferro mas se anjo tem medo de ferro por que que Irã Abif todos esses caras Tubalcaim foram pro submundo e receberam e aprenderam sobre as origens de trabalhar com o em cima do ferro será que anjo tem medo de ferro anjo tem medo de prata tá não é anjo é seres espirituais tem medo de eu não sei não me pergunta o motivo desse espado desusarem não me pergunta mas o motivo desse espado desusarem bala de prata tem uma se alguém no Vaticano enviou essas maletas pro mundo inteiro com revólver com balas de prata deve ter algum motivo eu não sei cara eu não sou o cara que enviou isso aí mas me parece que é eficiente né então tudo parece é bala de prata e no filme mostra de forma sutil que é o ferro aí de repente essa maleta toma um tiro de bala de ferro e aí lá dos céus parece bastante atenção nessa parte lá dos céus forma-se um tipo um redemoinho e aí um anjo vai lá e resgata a maleta beleza então ela caiu no mar o anjo foi lá e resgatou ela coloca na sua cabeça ela está no mar o anjo está resgatando no mar depois o anjo pega ela resgata ela e vai com ela para onde para os céus o anjo está mandando uma aléfica para onde para os céus vai vendo vai vendo chegou nos céus tem o que nos céus oceano meu irmão como é pensa um pouco pensa um pouco vamos lá vamos fazer um exercício lógico aqui vamos lá ela toma um tiro ela cai no oceano vem o anjo pega ela no mar o anjo leva ela lá para cima está levando subindo com ela lá para cima para os céus e nos céus tem oceano faz algum sentido para você de onde que vem essa história que no céu tem oceano pensa um pouco raciocina onde que tem essa história o livro de Enoque bíblia com o oceano primordial de Lúvio de Noé pois é aí você vê que esse famoso conto de fadas está parecendo real demais está parecendo real demais então vamos lá e tem uma fortaleza acima dos oceanos que estão nos céus ele a carregou para o céu olha a afirmação a mulher que deu o tiro essa mulher que deu o tiro na Malévola olha que coisa louca o anjo pega leva para o céu tem um oceano e ainda afirma ele a carregou para o céu um céu com oceanos mas eu sou louco aqui né o Walt Disney foi o maior ocultista desse planeta abaixo apenas de Alistair Crow o Walt Disney tá ele mesmo passou vários desenhos com simbologia pagana o cara você não acha que ele ia ter uma elite uma elite que ele constituiu para dar procedência ao seu reinado não uma elite escolhida a dedo para repassar mensagens subliminares não inclusive essa mensagem pegar alguém no oceano subir aos céus e mais oceano então repare bem ele a carregou os céus e aí a fabricação das balas de prata então qual que é a conclusão que eu quero que você chegue até aqui nessa parte do vídeo para você poder entender tá nós temos esse vídeo vai ter continuação eu vou continuar falando sobre o filme Malévola mas o que é importante você entender até agora olha só que coisa louca vamos pegar é um filme de fantasia né que é Malévola nós temos flores só luminescência presente em livros de Hollandworth nós temos iniciados de druidismo nós temos no meio do filme tá olhos de reptiliano no meio do filme nós temos druidas nós temos processo de hibridização humana aí você fala ah isso não é tão específico no filme processo de hibridização humana no meio do filme e você vê o tempo todo anjo caído transmutações então assim só no começo do filme anjo por exemplo que tomou uma pancada na cabeça e ele ressuscita é passagens secretas nós temos aqui bode de ouro então pensa um pouco será que esse filme não tem mensagem subliminar não é claro que tem né isso é o mais provável que tenha tá então o que é importante eu falar até aqui eu vou pausar o vídeo e vou continuar tá então o que é importante você entender até aqui até aqui tá mal élfica maléfica é um nome derivado originado no latim tá latim é uma derivação do grego ok então mal élfica mal élfica maléfica tá que é o mal seres das trevas inclusive o filme fala que eles são seres da trevas eu tenho aqui as imagens aqui tá seres das trevas élfico porque élfico tem a ver com os hiperbolia os arianos que Hitler tanto quis investigar tanto quis investigar sobre o conhecimento proibido do passado tá então essas são as mensagens subliminadas nós teremos uma continuação desse filme aqui tá mas por hora peço pra deixar o seu like se inscrever no canal ativar as notificações tá e se você quiser remover as amarras do sistema tem o link aqui na descrição tem o meu trabalho eu recomendo que você aprenda por lá tá bom bom, ficamos aqui eu sou o Alberto Volos forte abraço